Minha canção ficou assim sem cheiro Chega de desejos meninos Ai, esta barulha, esta bonita A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tem Meus queridos, eu sou o Rodrigo Faú E estou aqui hoje no Imperato Pela primeira vez dirigindo e apresentando um projeto bem bonito Sobre a Dolores Duran Eu sou biógrafo da Dolores Duran E sempre gostei de fazer também esse tipo de show Com vários artistas e tal E em contos de gerações também Idades, de suas várias idades, vários estilos E aí tive essa oportunidade Porque a gente resolveu fazer um show beneficente Para a filha da Dolores Duran Que estava passando por uns probleminhas E aí para mim foi um pretexto excelente Porque a música brasileira, ela precisa desse espaço Ela precisa de uma força E a Dolores foi uma das nossas pioneiras Compositoras importantes E também cantora Ela é uma cantora excelente Cantava em vários idiomas Então esse show de hoje Ele dá conta da compositora e da cantora também Porque a gente vai mostrar o repertório de ela autoral excelente E músicas também que ela cantou em vários idiomas E também sambas e outros tipos de música Que não só o samba-canção que ela imortalizou A noite do meu bem, Castigo, Pela Rua E indicaram essas músicas lindas Que nunca mais pararam de ser gravadas A ponto de a Dolores ser até hoje A compositora mais regravada da peça Então agradeço ao Imperato Agradeço essa oportunidade Porque realmente reunir 20 artistas e 6 músicos Não é todo tipo Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei Que cheguei e sofri Pois a nossa atenção Já me fez esquecer Me dê a mão Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Ah Esse fim Demorou pra chegar Eu já nem sei Se querer olhar Toda a pureza Eu quero lhe dar Eu quero lhe dar